Música Acabei de chegar na Feira de Ovelha Feira de Ovelha hoje está movimentando A seda ainda são 6h40 6h40 da manhã Consegui fazer as vidas um pouco mais cedo hoje Já passei na Feira de Porco Já passei na Feira de Galinha também Devei uns papos lá para vender uns francos Vendei quase de graça para o barato Aí estou aqui agora na Feira de Ovelha Na Feira de Ovelha eu estou usando a 5h-feira Começa aí umas 4h da manhã Vai até umas 9h mais ou menos Começando a Cachoeirinho Canambuco A gente ainda pergunta aí na minha feira E o dia tem que explicar logo no comecinho do Ovelha aí O movimento está bom O preço está praticamente a mesma coisa ainda Tem gente aqui por fora, por aqui por dentro A gente tem bastante criação Já perguntei alguns preços já Já perguntei alguns preços agora não vou perguntar mais Vamos começar a tirar umas voltas por aqui Comprar e para a gente Comprar e para a gente A quanto? 200 aí? Com gordinha E a conta da bodada? A partir de 400 aí? A partir de 200 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 aí? Bota encapado, né? A partir de 200 pontos Para vender energy Quanto? 320 220 220 Dois mais, né? 200 Quantos esses? 340 340 340 340 340 340 450 450 450 450 450 140 A partir de 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 140 Sempre na feira do Cachoeirinho Caruaru, não é isso? Caruaru, Cachoeirinho, Santa Cruz As feiras tudo limpa aí tá rodando, não é isso? Pinagando Aquela bichona ali é quanto? 180, 200 200 contras É isso aí Tu é do Caruaru é? Diga aí, pode dizer o número 9171 5562 5562 Compre e vende de bode Foi, foi Compre e vende de tudo, não é isso? É O quanto que é? 80 81 81, né? O meu amigo que eu tô repassando aqui Quanto esses dois? Quanto esses dois? 300 300 300 reais um juiz 350 Dois mais, né? Dois menos 300 300 contras 450 450 450 450 450 Mas, outra vez, vem Vem Já é outro dono 450 Veita, dois bons Dois machos 430 Olha aí, ó Pra engordar ainda 430 Quanto é esses três? 900 900 900 reais Não dá nada 900 Tem a conta aqui, hoje? 150 120 120 120 120 120 120 120 120 reais 120 reais E aí? Essa cabra? 550 550 550 550, parida Amarrasinha 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 Mais uma encurril de leite Dois 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 120 120 120 150 150 Solteira, né? Solteira, dois litros e meio Dois litros e meio Só me paga quanto ela dela Se não é coitinha, é muito fiada Picha é testada Se não é coitinha, é muito mais fiada Não é boa danada Só trouxe essa hoje mesmo? Só essa, né? Trouxe essa aí? Tá 530 530 os três? 530 os três? Ó, esse é bom barato pra febre 530 Os três Tudo mais, né? Tudo mais 530 Bom, esse é o preço de pedido ainda Quanto é essa? Quanto? 650 650 150 150 150 150 150 150 Quanto é esse? 500 Pichão do andar danada 500 conto Ponto Quanto? 500 conto Cabritada É a coisa dessa, capitada 550 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 650 650 550 650 750 550 750 850 750 950 850 950 950 1050 1050 1151 Eu perguntei o preço e ele vira a cara. É assim mesmo, né? Não quer falar, ninguém é obrigado a falar o preço, não é isso? Mais uma volta aqui. A filme baixa já. Mais uma volta aqui. É quanto é esse rebõezinho? Esse rebõezinho é 800, Patrão. Com 800 você vai levar uma boiada de cabras. Tudo macho ou... Tudo fêmea, né? Tudo querendo ser enxertada. São 5 cabras. Aí, 800 quantos? Dá pra fazer uma fazenda já. Fazenda, aí o cabra é doido de cabeça pro resto da vida. Comprou macho aí e quando pariu é um boi da fêmea. Vai vir uma boiada. 270? 270. Tem uma buchuda não, né? 270, uma pela outra. Tudo fêmea. 180. 180? 180. Não enxerga isso de dólar, né? 180. Não sei se eu já filmei esse, mas acho que não. 180. A quanto? 760. 160. Tudo sempre, né? 10. 180. 200. 200. 170. 170. 170. 170, deixa eu ver. 190, né? É. 190, né? 190, vou levar tudo aqui. 190. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Cabra, bobby, carmeiro. 190 conto. Aqui a partir de 180, tá aqui ó. Tudo macho. Tem alguma cena no meio. tem de tudo. O illusions você tá vendo aí. Tem de... A partir de 200. A partir de 180, eu tenho só... Você tem imprecoglarda. É só tem... La goalie, ox pequena. New, merchant, un poodle. Não, of course me. fahren totalmente. Bap! $1,9,5... E o velhado, a partir de R$ 150,00 está pedindo. Essa é a pedida, né? Essa é a pedida. Olha a fé também. A partir de R$ 150,00, pedida. Mas tem onde vender. Não é danado. Olha aí, a partir de R$ 180,00. Não é danado. A partir de R$ 180,00. R$ 180,00. R$ 180,00. Mais fêmea, tem de todo jeito. As carneiradas boas da fé. Olha a qualidade. Os vestiços de DOP. São bons. Vou colocar aqui e ele está ali. Ele vem ali. Acho que é ele. São carreiras boas danadas. São R$ 450,00 a pedida deles. Esse é o de São Bom. São bons. Vai para o próprio abate já. Tem um pé de mequinha escrito. Tem uma boa boa. Olha aí, galera. O movimento. O movimento está mais ou menos. É o bom que hoje não está muito quente. Está meio nublado. Não está aquele calor. Vou partir para a feira de gado. É uma hora de partir para a feira de gado. É a partir de quanto? A partir de R$ 150,00. Você está te queda? É isso aí. Esse foi o vídeo da feira de ovelha de hoje. Lembrando, quem for inscrito, se inscreva. Deixa o like que ajuda bastante, beleza? Vamos ajudar aí no canal. Se Deus quiser bater os 100 mil inscritos. Agradeço a todo mundo aí que é inscrito. Rapaz ali que é inscrito no canal, repassa o nariz azul. Um pé no vídeo também. Agradeço a todos. Um abraço aí para todos, beleza? E é isso aí. Se Deus quiser que a feira a gente está aqui de novo. Na sala de cachoeirinha. Começa umas... Umas... Quatro da manhã. Vai até umas nove horas mais ou menos, beleza? Quer dizer, todas as cinta-feira. Vocês vão cuidar que se Deus quiser para a semana a gente está aqui de novo.